Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani e você está aqui em mais um vídeo no BooGalaxy, um dos últimos vídeos do ano de 2019. Antes de começar esse vídeo, já quero agradecer muito por todos os inscritos, por todas as pessoas que me acompanharam nesse ano. Foi meu primeiro ano como booktuber e foi um ano sensacional. E hoje nós vamos dar continuidade aos melhores e piores de 2019. Já trouxe os 10 melhores livros que eu li em 2019 e hoje nós vamos falar dos 7 piores. Então vamos lá! Para essa seleção aqui, eu não cheguei a pensar em 10 piores, porque eu acho que na verdade teve livros que eu li e que a experiência não foi tão boa, mas eu não acho que eles merecem eu entrar numa lista de piores. Agora esses aqui desse vídeo merecem. Então sem mais delongas, vamos lá quais foram os 7 livros que eu menos gostei esse ano. Lembrando pessoal, que essa lista foi baseada em opiniões puramente pessoais, então tem a ver com a minha experiência de leitura. Eu só vou contar o que eu achei e se você achou o contrário, se você gostou, vamos dialogar aí nos comentários, mas se eu também odiou, vamos gongar esses livros juntos. Em sétimo lugar aí, eu trago Perdidos Por Aí. Eu li esse livro no começo do ano para um clube do livro que morreu. E esse aí, Perdidos Por Aí, foi a leitura eu acho que de fevereiro e pra mim foi terrível. Eu achei bem chinfrim, basicamente é a história de adolescentes norte-americanos fazendo besteira por aí, fazendo um monte de cagada e sendo bem inconsequentes e me dando nos nervos. E eu me sentia muito velha lendo esse livro porque eu ficava, meu... Então assim, tem uma mensagem bonitinha no final, um laço de amizade, ai amor, entretilização, mas sei lá, pra mim não gostei. E eu acho que entro aqui nessa lista porque foi uma experiência em que eu não consegui tirar nada de bom, sabe? Eu só fiquei meio... Então é isso. Próximo livro foi A Mão Que Te Alimenta. Esse nós também lemos para o clube do livro e foi uma decepção, porque eu esperava muito porque é um thriller, né? Então fala sobre uma mulher que viu o marido assassinado e ela achou que a culpa era dos cachorros dela. Tudo indicava que eram os animais que tinham feito isso com o marido dela, então tem toda uma trama. E a premissa era muito interessante, na verdade o livro começa com uma cena bem tétrica, bem chocante desse marido morto. Eu já comecei tipo... E mas para é por aí. A autora gastou todos os seus esforços nessa primeira cena, essa foi ladeira abaixo depois. A trama foi super previsível, o culpado foi previsível, o fim foi inconclusivo. A protagonista era tão sensual como não era o nome dela. Foi o tipo de livro que eu li, poderia ter passado sem. O livro que entra em quinto lugar como minhas piores leituras de 2019, talvez eu cause um pouco de polêmica, porque foi um livro da Colin Hoover que eu sei que o BookTube ama essa autora. Mas um caso perdido, foi minha primeira experiência com a Colin Hoover e para mim foi terrível. Por quê? Primeiro a gente tem esse Holden, que é um personagem escrotíssimo, abusivo, é um cara explosivo. E essas atitudes escrotas dele são justificadas pelo passado que ele teve, ele teve um passado difícil. A própria Skye, que é a protagonista, ela é muito sensual, muito chata, eu não simpatizei com ela em nenhum momento, eu não simpatizei com nenhuma personagem feminina da Colin Hoover. E esse livro foi especial para causar essa impressão, achei a Skye extremamente chata. Outra coisa, eu pulava quase todas as cenas de pegação, porque não acrescentavam nada para a história, é chato, não me interessava e eu só ficava, ah, olha lá, os bíceps dele na camisa. Então assim, se fosse esse tipo de descrição romântica, né, de pegação, numa história boa, eu teria lido. Mas como a história era fraca, meu, vou ficar ainda lendo cena de encher linguiça. E por fim, a gente tem um plot twist erradíssimo. A justificativa de algumas coisas é baseada em um acontecimento na vida da protagonista, que eu achei errado demais a autora explorar dessa forma. Não vou dar spoilers para vocês, mas acho que quem leu sabe do que eu estou falando. Sei lá, acho que foi tudo errado esse livro. Tia Colin, não. Quarto lugar aí das piores leituras de 2019 foi As Gêmeas do Gelo. Gente, esse livro também foi aquele que me despertou ódio, mas eu tinha impacência com as protagonistas, com as personagens desse livro. A gente tem uma trama em que tinham duas garotas gêmeas, uma delas morre. Então a família está lidando com a consequência da morte dessa criança. Várias coisas estão ocultas sobre a morte dessa criança. E é uma coisa muito bizarra, porque ninguém nesse livro se conversa. A mulher esconde coisas do marido, o marido esconde coisas da mulher, esconde coisas da filha e a filha esconde. Sabe esse tipo de coisa? Não, olha, eu não gostei mesmo. Eu não gostei mesmo. E esse ano eu tive uma experiência bacana com o autor, com outro livro dele, que foi A Criança do Fogo. Mas esse As Gêmeas do Gelo para mim não deu. Eu perdi a paciência, eu fiquei com muita raiva. Também só tive sentimentos de impaciência. É, poderia ter passado sem esse. Ai, gente, próximo livro. O terceiro lugar dessa lista também, gente. Ai, que tristeza. Suicidas, do Rafael Mons. O que acontece com esse livro, gente? Eu tinha acabado de ler O Jantar Secreto. Meu, O Jantar Secreto eu amei. Então a expectativa estava ó como? Lá no alto. Fui ler Suicidas, que também o pessoal já falava do meu. É muito, muito bom. Aí. Ai, eu li Suicidas. Então, a gente pode começar pelos personagens ridículos. Desculpa, todos os personagens são ruins. O personagem principal, ele é um babaca... Babacaço. Eu acho que talvez seja a intenção do autor. Mas ele é babaca, ele é super preconceituoso. Inclusive, tem uma gordofobia muito forte. Tanto em Jantar Secreto, quanto em Suicidas. Mas eu digo gordofobia porque, assim, tem uma personagem que ela é gorda e a todo momento ele falava dela... A gorda. A gorda com seus braços roliços. Essa é a gorda vadia. Então eu li pra aquela gorda com seus braços gigantes. Gente, para! Você pode criar personagens gordos e não ficar toda hora se referindo ao fato dele ser gordo desse jeito extremamente pejorativo. O personagem principal é realmente um babaca sem noção. Mas eu odiei isso. E toda vez que ele falava da personagem gorda, eu queria bater nele. E, meu, por que tem que fazer que a personagem gorda seja a personagem insuportável? Ele fez a personagem, que é essa menina gorda, ser insuportável. Agora a outra que ele gostava, ah, não, toda magrinha, gostosinha, delicada. Isso me irrita muito. Então isso reflete, sim, uma mentalidade extremamente babaca e clichê que já tô por aqui. Mas beleza. Né, isso é só um dos problemas. Outro problema. Gente, os diálogos, meu, parecia saído de novela mutantes. Eu tô apavorada com esse mutante, ele é muito perigoso. Tá apavorada com esse mutante, Jeanette? Ele é mesmo muito perigoso. Os diálogos foram péssimos, mal construídos. A motivação das personagens eu achei bem ruim. Meu, foi muito arrastado, na verdade, esse livro. Eu não queria continuar lendo. Uma parte da história se passava por depoimentos na polícia. Então, na verdade, eram as mães dos adolescentes envolvidos nessa trama. Discutindo após o acontecido. Então é como se fosse o presente. Essa parte era insuportável, insuportável, insuportável. Também diálogos péssimos, personagens péssimas, discussões escrotas. Aí, outra parte eram os cadernos que o personagem principal, ele contava o que tava acontecendo. Tinha outra parte que ele tava escrevendo como se fosse um livro. Então você tinha essas três narrativas que era pra ter sido muito bom, mas não foi. Enfim, eu acho que a última linha do livro me surpreendeu, mas, nossa, detestei. Ai, gente, o segundo lugar dessa minha lista dos menos queridos de 2019. Ai, gente, foi bem triste. Mas foi uma decepção muito grande. E foi A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, da Louise O'Neill. O que acontece com esse livro, tá? Primeiro que, como é a edição maravilhosa dessa da Darkside, você já vai com as expectativas também lá no alto. Lindo. Eu acho que é um dos livros mais lindos da minha estante. Caprichado. Cheiroso. Bonitão. Mas a capa, pico, roce, pico, vários tipos de trabalho. Aí, quando você vai ler... Meu Deus, que porcaria. Eu não sei nem como começar a gongar. Fico até desconfortável, porque eu não queria sair xingando. Eu escrevi uma resenha. Quem tiver interesse em ver, é uma resenha bem longa, porque eu falo de todos os pontos que me incomodaram. E não foram poucos. Eu acho que ele foi um desserviço pro feminismo. A mensagem final desse livro é, combata o ódio com mais ódio. A personagem principal é extremamente sensal, apesar dessa é uma sereia. Enfim, eu acho que essa é uma das releituras mais pobres do conto da Pequena Sereia que eu já vi na minha vida. Como eu gosto muito de sereias, eu já li muitas releituras. E essa aqui me decepcionou do início ao fim. Eu dei duas estrelas pra ela. Uma pela capa bonita e outra pela ideia. Foi uma decepção total. Então leiam a resenha, se vocês quiserem saber mais a fundo, porque eu também não vou ficar aqui o vídeo inteiro gongando esse livro triste. E em primeiro lugar dessa lista amável, eu tenho, adivinhem o quê? Isso mesmo, Estilhaça-me. Gente, o que acontece com Estilhaça-me? Falei rapidamente desse livro no meu vídeo aqui pro canal, da tag do 50%. Eu tinha colocado ele na época com uma das maiores decepções do primeiro semestre. Por quê? O fandom, os fãs desse livro, são muitos. Se você for ver no Twitter, etc, todo mundo ama muito esse livro, essa saga. Eu vejo muita gente amando, dando cinco estrelas, quatro estrelas pra esse livro. E meu Deus do céu, de onde vocês tiraram a substância pra dar cinco estrelas pra esse negócio, gente? Pelo amor de Deus, é muito ruim. A autora prometeu uma distopia. Só que esse livro é 99% romance e on Gedut mal feito e 1% distopia mal feita. Você fica a 300 páginas sendo arrastado por um romance que ninguém dá a mínima. Eu não dei a mínima pra esse romance. Eu não dei a mínima pra essa personagem principal. Eu não dei a mínima pra esse parzinho romântico dela. Eu só queria ver o circo pegando fogo. Eu queria ver a página da distopia. E cadê a página da distopia? A página da distopia não tá aí, porque não tem distopia. É romance. É um romance mal feito. Assim, outra coisa que me incomodava muito nesse livro, sabe quando todas as circunstâncias do mundo dão certo? Só pra se encaixar na história. É tudo muito conveniente, é tudo muito forçado, é tudo muito fraco. Eu sinto que a autora, ela tinha todos os ingredientes ali. Ela tinha o manual de instruções e ela foi fazer tudo, fazer um bolinho. Mas ao invés dela juntar tudo e fazer um bolo, o que ela fez? Ela jogou todos os ingredientes na panela, misturou e falou pra gente Então, tipo, é isso. Eu senti que esse liaço também foi uma perda de tempo, realmente. Foi um dos vários livros que eu li, não esse ano, mas dos últimos anos. Não vou continuar lendo, porque tem cinco. E se alguém quiser tentar me convencer do contrário, dizer Dani, os próximos melhoram, a personagem principal morre. Adoraria que Samina morresse, meu Deus, que chata. Enfim, me convençam aí, porque pra mim não deu. E é isso. Bom, gente, é isso. Espero que não tenham ficado muito revoltados com a minha lista aí dos sete piores livros que eu li em 2019. Como eu disse, são opiniões puramente pessoais. Eu não quero ofender ninguém. Se você gosta desses livros, eu não julgo você. Espero ler livros melhores em 2020. E espero que sejam todos no clima de fim de ano. No clima de comer muito com a família, se reunir. Ou de ir com os amigos, viajar. Porque ano novo tá aí. Enfim, eu desejo pra vocês um 2020 maravilhoso. Já agradeço a você que tá aqui no canal, vendo esse vídeo, que acompanhou o meu ano de 2019. E vocês são pessoas maravilhosas. E eu tô muito feliz de estar por aqui. Vai ter muitas coisas aqui. Estou planejando pra vocês. Tô dando uma corrida aí. Espero ver vocês aqui nos próximos vídeos e no próximo ano também. Então tá bom, gente? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus